Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal, deixa o like. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre fofoca relacionada à criptomoeda, beleza? Então eu quero que você faça o quê? Se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Ah, lembrando, vamos falar sobre aqui, ó, Ryan Santos. Uma figura pública, certo? Que tem, que é, sei lá, milionária. Gosto muito dele, certo? As mentorias dele são show de bola, quem quiser também fazer os cursos dele. Indico, beleza? Indico pra caramba. Eu gosto, eu gosto dele, certo? Ele tem umas ideias muito top, ele pensa fora da caixa. Então, se ele estiver assistindo, brother, um abração, você é o cara. Boto fé em você. Vamos lá, deixa eu ver aqui, assim, assuntos importantes. Vamos falar um pouco sobre ele, beleza? Ah, outra coisa importante, uma coisa importante, deixando um pouco o Ryan aparte um pouquinho. Olha só, se você quiser saber mais sobre criptomoeda, quer ter mais conhecimento sobre negociação, quer saber as criptoas que vai ser lançada pra você estar comprando antes do lançamento, então, preste atenção. Você quer faturar nesse mercado de cripto? Você quer ganhar dinheiro? Quer falar pra sua mãe e mãe? Ganhar aqui um dinheiro bom pra gente aqui, no mercado de criptomoeda. Faça agora negociação. Sou trader. Entendeu? Quer saber disso? Quer saber dos maiores airdrops? Quer saber das maiores criptomoedas que vai subir as estatísticas? Então, me chama lá no Telegram. Beleza? Me chama lá no Telegram que eu vou passar uma sede importante, uma sede muito top. E eu também fiz. E vamos lucrar tudo junto. Galera, meu link do Telegram tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, me chama lá. Vamos lá. Sim. Notícias importantes. Aqui no Twitter do Ryan Santos. Não tô seguindo, mas vou seguir. Perdi minhas contas do Instagram. Beleza? O canal do YouTube foi ano passado. Agora, se eu não me engano, foi ano passado. Agora, minha conta foi bloqueada por determinação judicial. Tá aqui uma continha aqui do Itaú, como você pode ver. Tá aqui um fórmulo que a determinação judicial houve um bloqueio da sua conta. Cara, sinto muito por isso, Ryan. Por isso eu tenho acontecido. Mas, explicando aqui. Galera, futuro é cripto. Beleza? Eu sei que Ryan já falou um pouco mais no passado. Eu assisto e acompanho ele há muito tempo. E ele já sempre falava que o criptomoeda não era um futuro. O criptomoeda não era um ativo e tal. Não sei o que. Que era a questão toda. Mas, agora, como diz aqui. Nas informações desse site de fofoca. Aqui, ó. Cripto. Monetizador. Beleza? Como diz aqui. Deixa eu ver aqui mais embaixo. Ele conta que perdeu as contas. Beleza? Agora, minha conta foi bloqueada por determinação judicial. Qual o próximo passo? Ryan pergunta a Monark. Monark é um cara que falou muito mal do governo atual agora. Governo de Lula. E aí, se eu não me engano, se não me engano, certo? Por fofocas. Não vou afirmar. Ele tá morando nos Estados Unidos. Beleza? Porque a justiça tá atrás dele aí. Mas, vamos lá. Aí, Monark falou o seguinte. Crie uma carteira física. Compre bitcoin. Um exchange. Em um exchange. Envie para suas carteiras físicas. Uma carteira física. E, agora aqui, memorize as palavras e seja feliz. Beleza? Fechamos o ponto aqui de argumentação sobre essa notícia. Beleza? Uma coisa importante. Nunca memorize as suas palavras-chave. Sempre escreva. Anote algum canto. Sei lá. Faça. Faça alguma coisa. Certo? Que seja bem guardadinha. Anotada lá. Bonitinha. Beleza? Nunca deixe no computador. Tá bom? Mas, anote em um papel. Ou faz uma moldura. Com uma placazinha. Que essa semana eu tava vendo. Um cara fez uma moldura de metal. Com as palavras-chave. As 12 palavras-chave. Galera. O futuro é cripto. Beleza? Praticamente, se eu fosse. Tá bom? Se eu fosse me colocar alongar e arranhar. Recorreria às criptomoedas. Por quê? Porque é o seguinte. Além das criptomoedas serem um mundo descentralizado. Certo? Que o governo não tem o total amparo ali. O governo não tá interagindo. O governo não tá monitorando. As criptomoedas é bom por causa disso. Não tem a monitoração no governo. Certo? Ah, Léo. Isso é bom. É bom e o tempo é ruim. Mas é mais bom do que ruim. Porque criptomoedas, galera. O governo não está monitorando. Então, você pode fazer transações financeiras tranquilo. Beleza? Por exemplo, eu compro Bitcoin. Compro BNB. Certo? Beleza. O dinheiro que entra na minha conta bancária, eu simplesmente compro. E depois que sai da minha conta bancária e vai pra uma exchange ou uma carteira, o governo não sabe o que eu fiz com o dinheiro. O governo sabe que eu enviei pra um canto. Um canto destinto. E nesse canto, o dinheiro ficou lá. Hoje, galera, preste atenção. Hoje, você pode fazer compras com Bitcoin, com Ethereum. Certo? Você pode fazer compras. Isso mesmo. Isso já ficou melhor. Mas, é claro, utilizando um cartão de crédito ou cartão de débito de um exchange. Isso já é um pouquinho chato. Certo? Porque o governo vai saber que você está transacionando criptomoedas. Mas, se você não fizer isso. Se você chegar e fazer uma poupança. Isso é bem legal. Beleza? Em relação a usar as criptomoedas. Seria muito recomendado. Certo? Porque o governo não monitora as criptomoedas. E, é claro, se quiser monitorar, tem várias camadas aí. Até chegar... Até descobrir quanto é que tem na conta bancária. Ô, Deus. Nunca mais vai descobrir. Galera, é isso aí. Certo? O futuro é cripto. A galera está correndo para criptomoedas. Principalmente a galera que não quer... Deixa eu falar uma coisa bem... Bem interessante aqui. A galera que não quer que o governo saiba... Só uma movimentação financeira. Certo? A galera que não quer que o governo monitore. Então, a galera está correndo para onde? Criptomoedas. Beleza? Porque hoje tudo, galera, através do CPF, já foi. Você movimentou seu CPF, movimentar seu cartão. Seu CPF está movimentando. Então, CPF, galera, é um rastreamento desgramado. É um código rapaz que você não sabe. Então, é isso aí, galera. Certo? Compre criptomoedas. Compre bitcoin. Compre etérico. Compre teta. BNB. Faça o que você quiser. Mas o futuro é criptomoedas. Beleza? Então, movimentação boa. Se você quiser fazer movimentação boa, criptomoedas. Ah, lembrando. Quem quiser fazer negociações de criptomoedas. Quem quiser fazer... Saber mais sobre o criptomoedas. Quem quiser estar ali tendo a oportunidade de adquirir criptomoedas antes do levante dela. Quem quiser saber mais criptomoedas promissoras que vão ser lançadas. Antes do lançamento, você sabe. Antes do lançamento, você já comprou. Então, quer saber as informações como essa para você? Ter dinheiro? Então, deixa o like. Ou me chama lá no... No Telegram. Tá bom? Tamo junto. É só começo. Valeu.